A mostra Udgrude Mundial de Animação completa 19 anos, trazendo a BH o melhor do cinema de animação produzido no mundo inteiro. Em 2021, A Múmia, como é conhecida, apresenta mais de 141 filmes de 15 países. Entre os destaques da programação tem a estreia do filme O Pirotécnico Zacarias, do grupo Giramundo. Primeiro, em criança, eu pensei que tinha sido um mau negócio eu ter nascido mulher, porque aquele corpo exatamente limitava as liberdades. Esse ano a gente está com uma alegria em especial, porque a gente vai retomar as sessões presenciais, tanto no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Aques, quanto no Miss Cine Santa Tereza, no Cine Santa Tereza, aqui em BH. Então, para a gente é muita alegria estar retomando essa edição de uma forma presencial, mas, na verdade, essa edição vai ser feita de uma forma híbrida e também quem não puder estar presencialmente vai ter ele virtualmente através da plataforma do Palácio das Aques. Eles acham que a gente não precisa de útero, mesmo sendo lésbica, sem filhos. Posso ficar com meu útero? É uma deformação profunda. Anualmente, são enviados filmes de vários cantos do Brasil e do mundo, para a gente exibir aqui. Esses filmes são analisados por pessoas da área e a gente constrói programas temáticos em cima desse tema da animação brasileira. Não só o tema da animação, mas o tema em geral, porque a animação também faz parte do cinema, então todos os assuntos são cotados através dos filmes. E a gente separa essas mostras em mostras mineiras, mostras brasileiras e mostras internacionais. Esse ano a gente vai abrir o festival com o Pinotécnico Zacarias, que é do Marcos Malafaia, do Grupo Giramundo. Eu assisti o espetáculo deles com o mesmo nome, o homônimo, no CCBB em 2019 e fiquei sabendo que ia virar filme. E é um filme que ele dialoga muito com o cinema de animação, pois tem muita animação em stop motion dentro do filme. Então, para nós é um prazer muito grande estar exibindo uma prata da casa para abrir e a brilhantar no festival esse ano. A animação brasileira hoje está num momento muito interessante de produção, de premiação, de reconhecimento. e desde o início da mostra foi uma preocupação também em pensar a animação brasileira. Para isso, a gente já lançou quatro livros temáticos sobre a animação brasileira e a animação brasileira vive um momento muito interessante. Então, eu convido a todo mundo que está escutando a conferir essa animação brasileira. Eu poderia citar uma animação brasileira que fez muito sucesso nos festivais, ganhou uma infinidade de prêmios e tope um assunto pertinente hoje, que é o assunto das mulheres, da questão de gênero também, dentro do assunto feminino, que é a carne da Camila Cater. É um filme muito interessante, usa várias técnicas de animação e foi um filme muito premiado ao redor do mundo. E esse ano a gente, como vai fazer uma mostra presencial, a gente teve a oportunidade de exibi-lo. Outra animação que está no programa mineiro que eu recomendo é o Conselho Animador do Thiago Calçado. O Thiago Calçado é mineiro, de Uberlândia, e ele tem um trabalho muito incrível. Então, essa animação vai estar tanto no programa mineiro quanto no programa infantil. Outro filme muito interessante é The Kit, do Martins Smatana, que é da Eslováquia, que é uma história linda de uma criança e a sua relação com seu avô, e mostra de uma forma muito lúdica a passagem, a morte, a compreensão da criança sobre a morte do avô. É um filme também que é maravilhoso e é um filme para toda a família assistir. E outro filme que eu indico é Serial Paraleles, do Max Hattler. O Max Hattler é um artista visual que flerta muito com a animação e ele fez o filme todo com as janelas de Hong Kong. E aí ele criou uma animação através dessas janelas. É um filme muito interessante também, ganhador de muitos prêmios internacionais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí